Estou gostando da nova escola? Sim! Não partir vidros, não subir em cima de carteiras. Estamos juntos? Sim! As casas de banho, usar bem as casas de banho. Com o outro e o outro, a gente não precisa ir para a escola, para o professor, a gente não precisa ir para o professor. A gente não precisa ir para o professor, a gente não precisa ir para o professor. A gente não precisa ir para o professor, a gente não precisa ir para o professor. A gente não precisa ir para o professor. E aí